Taco de beisebol, rojões, pedras, soco inglês e um revólver. Arsenal encontrado dentro de ônibus de uma torcida organizada do Cruzeiro antes da partida contra o Palmeiras ontem em São Paulo. Balança! Taco de beisebol, rojões, rádio de comunicação, pedras, soco inglês, touca balaclava e um revólver. Esse arsenal foi encontrado dentro do ônibus de uma torcida organizada. Os objetos estavam divididos entre cinco ônibus, que vieram de Minas Gerais com as torcidas do Cruzeiro. O time mineiro jogou contra o Palmeiras aqui em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Mas nem todos os itens encontrados estavam à vista. Já prevendo que poderiam ser parados, os torcedores esconderam um revólver calibre .38 dentro da caixa de som de um dos ônibus. Local do armazenamento do armamento. São seis munições intactas, um revólver calibre .38. O último confronto entre as torcidas, que já tem histórico de violência, aconteceu no ano passado, quando os palmeirenses foram espancados depois de caírem em uma emboscada armada pelos torcedores cruzeirenses. Os objetos foram descobertos horas antes da partida, quando a polícia ainda se preparava para escoltar os ônibus até o estádio. Os torcedores que vieram de caravana foram impedidos de assistir o jogo e os veículos voltaram para Minas Gerais. As autoridades estão intensificando o policiamento e monitoramento das organizadas em dias de jogos. Em todos os jogos existe um trabalho da polícia civil, de inteligência, de investigação, para o acompanhamento dessas torcidas. Seis líderes das torcidas foram levados para a delegacia. Eles vão responder por porte legal de arma.